Eu já contei para vocês que a skin aquecimento de aço é a que mais possui diferentes patterns no CSGO E desses patterns, as famosas Blue Jams são as mais conhecidas, as mais raras, as mais caras e as mais desejadas Porém, já comentei também sobre as facas douradas que nada mais são do que facas com pattern Gold Jam Mas será que esse pattern também existe para a K47 aquecimento de aço? Será que é possível ter uma K47 de ouro no CSGO? É sobre isso que iremos falar hoje Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kachoro1337 E aí, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe um like O like é muito importante Vamos fazer o seguinte A meta desse vídeo é 5 likes Mentira A meta desse vídeo é 15 mil likes, mano Eu quero ver bater 15 mil likes E ó, batendo 15 mil likes em 24 horas e tipo, na real vocês batem isso em... Vocês batem isso, é meio esquisito Enfim, na real vocês conseguem atingir essa meta em algumas horas Mas do 24 horas aí, pra vocês baterem 15 mil likes, óbvio E aí, mano, a surpresa eu revelo durante o vídeo, fechou? Enfim, rapaziada, vamos lá Hoje iremos falar mais uma vez sobre skins aquecimento de aço Mas não iremos falar sobre Blue Jane, não Nenhum próprio Rei pegou mais uma Blue Jane, não Hoje iremos falar sobre o patern Gold Jane Pra quem não sabe, uma skin aquecimento de aço Ela possui quatro cores O azul, o roxo, o dourado e o cinza Que é o metal, né? A skin já diz tudo É um aço aquecido Pega um aço e coloca... Não, não faz isso Mas se você pegar um aço e colocar no fogo Conforme vai aumentar a temperatura Ele realmente terá essas cores E essa skin, rapaziada, possui diversos paternes diferentes Temos que ter em mente que essa skin existe para todas as facas do CSGO E também para a K47 e a 5.7 Já que essa skin possui diversos paternes diferentes Alguns paternes deixam a skin de faca, por exemplo Dependendo da faca, toda azul Como é o caso de uma Karambit Blue Jane Com o melhor patern possível para uma Blue Jane A Karambit fica literalmente toda azul Bem como a Talon Pra outras facas, o Playside não fica 100% azul Mas fica bem azul Como é o caso da M9 Na K47 também é possível ter a Blue Jane Vocês conhecem a famosa 661 O número do patern que define a melhor Blue Jane possível para cá No caso ela não fica 100% azul Mas a parte de cima dela fica praticamente 100% azul E essa skin aí, Infector New, por exemplo Ultrapassa facilmente os 100 mil reais E temos a 5.7, a pistola CT Também é possível ter uma 100% azul Bem cara também, mais de 2, 3 mil reais Fácil, fácil, fácil Porém, rapaziada Para as facas é possível ter também o patern Gold Jane Que é quando simplesmente Ao invés de termos um Playside 100% azul Ou com mais de 60% azul Temos um Playside sem nada de azul Sem nada de roxo Apenas um pouquinho de cinza E um domínio ali do dourado E essas facas são bem legais Se eu não estou enganado A primeira faca Gold Jane Que surgiu aí no cenário Apareceu uma transmissão de um jogo profissional Era do Tarik Na época todos ficaram surpreendidos Hoje já temos outras imagens mais recentes Essa faca aí que você está vendo na tela Uma caramba de Gold Jane, por exemplo É a com o patern 231 E é uma faca legal, cara É uma faca legal Também é possível ter a M9 Gold Jane, por exemplo Que também é muito, muito bonita Até a 5.7 Gold Jane existe O que eu nunca vi Ninguém falando no YouTube É se é possível ter uma K47 Gold Jane O que é um pouco mais complicado Por quê? A K47, ela tem um corpo Que a skin aquecimento de aço deve se encaixar É muito maior que as facas e a 5.7, por exemplo A K47 é muito maior que uma faca Logo, pra você encaixar um patern ali Que vai predominar apenas uma cor É algo complicado Tanto que a melhor K47 na K47 Blue Jane Com o melhor patern de todas Ela não é 100% Blue Jane Como eu já disse, é só a parte de cima Então será que tem como ter uma K47 Gold Jane? E a resposta é Sim, tem E já droparam algumas pelo mundo Uma delas é a K47 aquecimento de aço Com o patern 219 Eu achei um post aqui De mais de 4 anos atrás no Reddit Onde o cara anuncia A aquecimento de aço dele Segundo ele, essa era a melhor Gold Jane possível Não tenho certeza Porque não há um estudo muito aprofundado Sobre a K47 Gold Jane A K47 de ouro Mas fato que essa daqui É realmente muito dourada Na parte de cima Não há quase nada Praticamente nada de azul Nem roxo No corpo da K47 tem Mas a parte de cima ali Que é a que importa Até nas K47 Blue Jans Na Gold Jane Não possui Nenhum pingo Que seja De azul E aí O que vocês acharam? Eu achei essa skin Fenomenal, mano Assim como qualquer outro Patern para aquecimento de aço Depende muito também Da luminosidade Da posição da skin De acordo com a luminosidade Mas eu gostei, cara Eu gostei Também descobri Esse outro paterno Apenas uma imagem De um posto De mais de 3 anos atrás Que é a K47 Gold Jane Com um paterno de 784 Bem dourada também Vejo ali em cima Perto da madeira Uma manchinha De azul com roxo Mas ela também é bem dourada É o seguinte, rapaziada Caso esse vídeo Utrapasse 15 mil likes Eu irei surtear Para vocês Mais uma K47 Uma K47 Que não é uma Gold Jane Mas possui muito dourado Muito dourado Mesmo eu particularmente Deixei ela bem legal Então vamos deixar o like, mano 15 mil likes aí Para participar do sorteio Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tira uma print da tela Para o momento que você, né Deixou o like Que você está inscrito E manda para mim Na direct do Instagram Eu vou tirá-la direct Se pegar o ganheatório E mandou a print E a pessoa que eu pegar Vai receber essa carta, fechou? E aí, mano Quero a opinião de vocês O que vocês acharam Vocês gostariam de ter Uma K47 de ouro no CSGO? Um é 100% de ouro Tem ali algumas manchas roxas E algumas manchas azuis Mas no geral Na parte de cima Está bem douradinha Está bem legal E, mano Eu sei que alguém vai perguntar Se é possível ter uma Tipo, purple jam Tá ligado? Que é toda roxa Aí eu já digo que não Porque o roxo Da skin aquecimento de aço Ele sempre estará contornando Um detalhe azul Logo Não tem como ter uma Tipo, purple jam Porque Para ter uma purple jam Ou para ter um macaco muito roxo Teria que ter muito azul Então, não Não é possível Não existe purple jam Gostaria muito Porque, vocês estão ligados, né? Roxo é a minha cor predileta Seria fenomenal Rapaziada, antes para finalizar Postei no dia 1º Esse vídeo aqui, ó Onde eu entrei na live De um streamer cheater E chamei ele para o X1 Legit Valendo faca Mano, o vídeo está muito bom Muito bom mesmo Então, ó Peço que Após terminar de encher Esse vídeo aqui Vai lá Esse vídeo onde eu entrei A revista o meu cheater E, mano Assiste que eu tenho certeza Que você vai gostar E muito E peço também Para você se inscrever no canal Ativar o sininho Passar aqui Todos os dias Às 14h e 19h Para ampliar nenhum vídeo E é isso aí, manos Muito obrigado Para quem achou até o final Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Tchau! Transcrição e Legendas por Query